Fábio possui certa quantia aplicada em um fundo de investimentos. Pensando em fazer uma viagem, Fábio considera duas possibilidades. Resgatar um quinto ou um quarto da quantia aplicada. Optando pelo resgate maior, Fábio terá 960 reais a mais para arcar com os custos de sua viagem. Qual é reais o saldo do fundo de investimento? Aí você, meu Deus, quem é maior? Um quinto ou um quarto? Amor, um quinto e um quarto? Joga para a porcentagem. Um quinto. Para jogar um quinto para a porcentagem, é só pegar 100 e dividir por 5. Dá quanto? 20. Para jogar um quarto para a porcentagem, é só pegar 100 e dividir por 4. Dá quanto? 25%. Ou seja, ele pode tirar 20 ou 25%. Viu que delícia? Essa maldade. Viu um quinto e um quarto? Joga para a porcentagem, para ficar mais fácil para você ver que é maior. Se ele optar pelo resgate maior, ou seja, se ele optar por 25%, terá 960 reais a mais para arcar. Ou seja, o que aumentou aqui é 960 reais. Ou seja, está prontinho a regra de 3, olha. 960 é 5%. Ué, por que 965% Renato? Que é 25 menos 20, que é o que dá a mais. É tudo o mesmo percentual, tudo o mesmo valor, olha lá. Daí eu venho que x são quantos porcento? 100%, acabou. Está pronta a regra de 3, é a questão. Multiplica cruzado, por favor. 5 vezes x, dá o que, galera? 5x. 960 vezes 100, só botar 2, galera. x é o que, galera? 96 mil divididos por 5. Daí, vai dar 1. Na hora de dividir, malandragem. Olha para a resposta. 96 mil dividido por 5, olha para a resposta. Vai dar 1. Então, está fora, está fora, está fora. Vai sobrar 4, não é? 46 vai dar o que, galera? 9. Acabou a questão, só pode ser qual? 19, 200. Pronto. Esse é o valor. Letra B de bola. 19, 200. Letra B de bola. Então, qual é a malandragem aqui nessa questão, para ela ficar muito simples? 1 quinto, 1 quarto. Porra, joga para percentual, cara. Viu 1 quinto, 1 quarto? Essas coisinhas, joga para percentual. Percentualzinho, que é múltiplo de 100, 20%, 25%. Então, se ele optar pelo resgate maior, 25%, vai ter 960 reais a mais. Ou seja, o que aumentou, o que ele é maior, percentual, é 960. Então, 965, x é 100. Poderia pegar aqui e multiplicar por 20 direto, daria a resposta também. 19, 200, letra B de bola. Tranquilo? 20, 200, letra B de bola.